Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura emite nota de repúdio após ato de vandalismo em veículo do Fumacê. Seguem abertas as inscrições para a Corrida do Batom. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você A Prefeitura de Uberlândia vem a público repudiar ato de vandalismo que danificou o veículo utilizado no serviço de Fumacê da Unidade de Vigilância de Zoonoses nesta semana. O ataque ocorreu na noite da última terça-feira, dia 27, no bairro Jardim Canaã. O carro teve o parabrisa traseiro quebrado por pedra arremessada por um pedestre. O agente que estava na direção não ficou ferido. Um boletim de ocorrência foi feito para que a polícia identifique a autoria e adote as devidas providências. A Prefeitura ressalta que além da insegurança gerada às equipes que estão nas ruas, atos como este prejudicam o cronograma do Fumacê, que é importante aliado na eliminação do mosquito Aedes aegypti na fase adulta. Com o dano causado ao veículo, o cronograma do serviço foi impactado, reduzindo-se, ainda que temporariamente, a capacidade de uma das frentes de atuação das equipes do Programa Municipal de Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes, da Secretaria Municipal de Saúde. Diante da circunstância, além de registrar a situação para providências, a Secretaria Municipal de Saúde também vai solicitar a possibilidade de escolta policial para garantir que os trabalhos dentro do movimento Dengue Não sejam efetivados em prol da população. Inscrições para a terceira edição da Caminhada do Batom continuam. Abrindo a programação do Mês da Mulher, a Caminhada do Batom será neste domingo, dia 3, no Parque do Sabiá, com entrada pelo bairro Tibere. Para se inscrever, basta acessar o formulário da caminhada na plataforma Simpla. As inscrições são gratuitas. As primeiras 1.500 pessoas que comparecerem no dia da caminhada, a partir das 7 da manhã, ganharão camiseta personalizada. Participe! A Prefeitura de Uberlândia promove na próxima semana, entre os dias 3 e 5 de março, seletiva de basquete masculino, com o objetivo de formar as equipes da competição da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazeira Futel, para campeonatos que serão disputados ao longo deste ano, com destaque para a Liga de Basquete do Triângulo. A avaliação gratuita acontece no UTC das 2 às 5 da tarde, nos 3 dias, e é voltada a crianças e adolescentes das categorias sub-12, 13, 15 e 17. Os participantes devem estar acompanhados por um responsável e apresentar documento de identificação. Termina hoje o prazo para contribuintes pagarem à vista o Imposto Predial e Territorial Urbano, com até 10% de desconto. Neste ano, quem aderiu ao IPTU Digital e está de implente com o município, obtém 10% de desconto ao quitar o tributo à vista até hoje. Quem não aderiu ao novo sistema, consegue 7% de abatimento no valor total, nessas mesmas condições. Acesse o portal da Prefeitura e confira o cronograma completo do IPTU 2024. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL